E a zoação não pode parar, não tem que parar, vamos continuar zoando a gambazada. No vídeo de agora, como vocês podem ver aí, vai ter mano, vai ter Benja, o Benja ainda não tá aí na telinha, mas o bracinho dele ali vai já aparecer. Olha só, meu irmão, os caras surtaram depois, depois da eliminação do Curica pro Racing da Argentina, Corinthians está fora da Copa Sul-Americana, hein? Head trick, fora de tudo, irmão. Não, é porque nós estamos disputando três competições, nós estamos em três competições. Eliminado do Paulista, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana, dá pra pedir música no Fantástico, hein? E vai ser rebaixado no Brasileirão. Bom, vamos conferir essa reação que foi que eles falaram, a surtada que eles deram no canal lá do canal do Benja. Créditos, lógico, o canal do Benja tá aí, vocês podem ver, já se inscreve aí no canal do Benja, beleza? Só que antes, vamos só chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá? Olha só a surtada, olha a cara do mano. A cara do mano já diz tudo, né? E o Benja vai chegar furioso, vai chegar furioso. Tá parecendo que ele vai chegar furioso. Vamos lá, vamos ver o que que eles falaram aqui, meus amigos. Eu só quero rir, irmão, só quero rir. Ah, puta que pariu. Puta que pariu. Mais um pós-jogo do Corinthians. Puta que pariu. O Ramon Dias, Ramon Dias. Puta que pariu. Sabe pra onde eu quero que você vá? Mas bem lá no fundo. Seu incompetente, técnico meia boca. Aproveita que vocês estão aí na Argentina. Fica você e teu filho aí. Técnico puro. Pum. Ô garro, eu sempre falei pra você, mano, esse garro é pipoqueiro. Ele só joga joguinho, é, Jojo. Jogou contra time pequeno. Tá porra. Jogador bunda mole. Era 2x0. A gente tava jogando bem. Os 20, 25 minutos dava bem, mano. Era a bola do jogo. Ia matar os caras. Pô, tá com medo de fazer o gol toca pro Yuri Alberto tá sozinho. Mateus Binho. Ô, Mateuzinho. Aí quem que esse incompetente queria? Quando ele tira o pipoqueiro no garro, pô, mete o coronado. Se alguém para, uma porra do jogo. Vá pra puta que eu pariu esses caras, mano. Ô, Benji, eu concordo com você aí com relação às críticas a esse técnico competente. Eu vou desligar. É, com relação ao técnico aí eu concordo 100%. Burro pra caralho. E não é a primeira vez que eu tenho criticado o Ramon Dias. Olha a boca, olha a boca, olha a boca. Tem um monte de blogueirinho do Corinthians aí que fica, ah, é culpa não é do técnico, é do técnico sim. É, o Ramon Dias, ele desconfigurou o Corinthians no segundo tempo. Ô, Benji, o Corinthians começou bem o jogo, mano. Metei um a zero logo de cara ali, com cinco minutos. Eu tinha perdido uma outra chance com menos de um minuto. Teve essa outra chance com o garro. Eu só vou discordar no seguinte ponto, Benji. Pra mim o garro cagou sim. Era lance ali pra matar o jogo. Mas eu não vou chamar o garro de pipoqueiro não, Benji. É uma situação... Puta pipoqueiro! Não acho, não acho. Eu discordo. Puta pipoqueiro! Eita porra! É treta, treta, treta. Durante boa parte da temporada... Gosta de treta, irmão. Foi o cara que levou o Corinthians nas costas, foi o cara que chamou a responsabilidade. E se ele fosse pipoqueiro, ele não teria batido no gol. Ele tentou fazer o gol. Pra mim ele foi fominha. Se ele... Se ele... Vai ter treta aí, vai ter treta. Se prepare. Sozinho pra poder fazer o segundo gol. E aí possivelmente lacrar o jogo. Porque dois a zero na casa dos caras. Por mais que o Racing viesse pra cima. O Corinthians tava bem, mano. O Corinthians aí com dois a zero a favor. O Racing ia ter que se expor ainda mais. E o Corinthians perigoso nos contra-ataques do jeito que tava descendo. E bem postado na defesa do jeito que tava também. Era a chance de meter uma goleada no Racing lá dentro. Mas aí o Garro perdeu o gol. Concordo com você aí. Não podia perder. Gol decisivo assim, mano. Tem que fazer. E é injustificável perder o gol do jeito que ele perdeu. Mas acontece. Faz parte do futebol. O grande problema, Benja, foi logo na sequência, um pouco depois, o Racing achou um gol. Achou um gol. Aquele pênalti do Martínez ali, o Racing não tava criando nada. Tudo que o Racing tava tentando fazer, o Corinthians tava conseguindo bloquear. O Martínez, o pênalti foi claro. Ele tenta ali dar o carrinho. O braço tá aberto. Não tem jeito de recolher o braço ali também. É um carrinho que você tá vendo em velocidade. O braço acaba muitas vezes ficando ali. E aí você corre o risco de fazer o pênalti como foi. Mas o problema, Benja, não foi nem tomar um empate. O problema foi a falta de atenção. Que não dá pra tomar um gol churrasco daquele no segundo gol, mano. O Corinthians jogando na casa dos adversários, mano. O Gandula dá a bola na mão do cara lá. O Gandula praticamente foi um assistente pro cara que bateu o lateral. O cara que bate o lateral, ele joga no meio dos dois defensores do Corinthians, mano. O maluco dá uma casquinha no meio, pegando a zaga inteira desguarnecida. Nem o André Ramalho consegue chegar e nem o Bidu. Então foi um absurdo quando você tomou aquele segundo gol do jeito que tomou. E aí, mano, aí começam as cagadas, mano. Mano, volta pro segundo tempo, mano. Esse Charles, Benjamin. O maluco não consegue acertar a porra de um passe, mano. O cara me saca o carrinho do jogo pra deixar esse morto desse Charles lá. E aí ele começa a desconfigurar o time de uma forma, Benja, que ele praticamente virou técnico do Racing. Nem o técnico do Racing faria algo tão bom com o Racing como o nosso querido tapado Ramon Dias fez. Ele cagou o time. Teve uma hora, Benja, que o time do Corinthians, meu irmão, do jeito que tava montado, cara, tava um absurdo, mano. Tava um absurdo. A gente via ali um meio campo com o Bidon, Alex Santana, Talismagno e Romero, mano. Esse era o meio campo do Corinthians. E na frente, o Yuri Alberto com o Memphis. Quem cria no time? A impressão que eu tenho, mano, é que o Coronado joga vôlei. O que esse técnico burro tem contra o Coronado? O que ele tem contra o Coronado? É inadmissível, Benjamin, você tirar o garro do time, por mais que você diga, ah, o Coronado não tem intensidade. Mano, é o jogador que tem que jogar sem a bola. É o jogador que não tem que ter obrigação defensiva. Quem tem que correr por ele é esse morto desse Bidon também. Moleque sem intensidade do caralho. Esses volantes meia boca que o Corinthians tem aí. Põe esses caras pra correr pelo cara. Camisa 10, velho. Você não pode sacrificar o cara pedindo pra ele marcar. Esse cara é o cara que vai ter uma luz ali no fim do túnel. É o cara que vai enfiar uma bola de qualidade pro Yuri Alberto. É o cara que pode enfiar uma bola de qualidade pro Talismagno. Não existe, velho. Não existe. A impressão que eu tenho é que esse lunático não conhece o elenco que ele tem na mão. Mais uma vez, a derrota tá na conta desse incompetente. E eu não vejo a hora de acabar o ano pra esse cara meter marcha, esse cara ir embora. Eu tô de saco cheio de tanta burrice, velho. Por mim, eu deixaria ele na Argentina, velho. Deixa. É horroroso. É horroroso. Vai, põe... Vai ter que acabar o ano aqui, mano. Ah, acaba o ano pôr nenhum, mano. Se ainda tem alguma mínima chance de escapar com esse técnico incompetente, ele, o filho. E outra. O garro. Eu vou continuar falando coisa que eu falo faz tempo. Jogador pipoqueiro. Só aparece em jogo pequeno. Jogo bom, não decide. É que hoje, dentro da mediocridade que é o futebol, aparece um jogador camisa 10 que num jogo ou outro dá um passe de três dentes, é tido como um craque. Meia boca. Num engraxa chuteira do Jadson, do Danilo, mas vou discordar de você. Meia boca ele não é, mano. Meia boca ele não é. Meia boca. Você tá no calor da emoção aí? É pelo gol que ele perdeu? Não. Por mais que você... Tá sim, beija. Meia boca ele não é, mano. Há quanto tempo eu falo pra você que eu acho ele meia boca e pipoqueiro? Não é hoje. Treta, treta, treta. Eu acho. Não é um calor da coisa, não. Meia boca. Não fez nada. Não, meia boca não é. Meia boca, meia boca. É que nessa merda que é o time do Corinthians, esse time do Corinthians é tão ruim, mas é tão ruim, que quando... Você tem ideia como o time do Corinthians é ruim? Que, cara, quem até outro dia era o artilheiro, era o rodeiro. Você vê a mediocridade que é esse time do Corinthians. E esse time do Corinthians, ele é tão ruim, ele é tão feio, que aí aparece essa porra desse garro aí, que todo mundo acha ele um gênero. Faz nada, pô. Não bate uma falta que ele fez contra o Palmeiras que o Everton falhou. Faz nada. Jogador ruim. Mas, ô, Benja, aí você tá falando aí que o time do Corinthians é ruim. Ruim não é, mano. Ruim não é. É, ruim. O time do Corinthians... Ô, Benja, o time do Corinthians ruim não é, velho. Um time ruim, ele não conseguiria ter a chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo, jogando dentro do El Cilindro. Não, não, não. O Racing até agora, Benja, o Racing até agora, na sua americana, de seis jogos que ele fez por um ano, briguem mais, briguem mais. Então, ruim não é, mano. Falar, ah, tô puto. Ah, o Corinthians perdeu. Era uma grande chance de ganhar um título que ainda não tem. Carimbar uma vaga na Libertadores ano que vem, disputar a Copa do Brasil. Tudo isso eu concordo com você. Mas agora, tipo, colocar tudo na mesma latrina e falar, o time é uma bosta, não é. Não é. O time é mal treinado, Benja, o técnico, muitas vezes, quando precisa... Por exemplo, o segundo tempo inteiro do Corinthians, o Corinthians precisava fazer um gol porque tava em desvantagem. O Racing jogou muito forte. O Racing não foi incomodado. Isso graças ao nosso treinador. Mas não é falar que o time é ruim. Ruim é a porra do técnico que tá lá, mano. Pra mim, o time é ruim. O time é ruim. Prova disso, que tá aí. Eliminado de tudo, não ganhou merda nenhuma esse ano, e agora vai ter que ir pro desespero pra não ser rebaixado. E vai cair. O time é uma merda. Vai cair. Tem. Matheus Bidu na lateral esquerda. Mateuzinho na lateral direita. Félix Torres na zaga. Que o garro é tido como um gênio. E que o Romero, até outro dia, era o grande cara da equipe. O time é horrível. E além de ser ruim, você só pega o lado ruim, cara. Pega lá. O Corinthians tem um goleiro... Então eu vou te falar. Eu vou te falar. O Corinthians tem um goleiro do que late do Hugo Souza. O Corinthians tem um zagueiro do que late... Ué, não importa. Eu tô falando que tem. Mas tô falando que tem. Você tá buscando o lado ruim, eu tô te dando o lado positivo. O Corinthians tem um goleiro do que late do Hugo Souza. O Corinthians tem um zagueiro do que late do Carvalho. O Corinthians tem um meio campista hoje, que é o Carridio, que joga muito. Apesar de você não gostar, tem o Garro também, que é bom jogador. O Memphis Depay é um cara que hoje, novamente, com poucos toques na bola, a gente viu a qualidade que ele tem. O passo que ele deu pro Yuri Alberto fazer o primeiro gol, o passo que ele deu pro Garro poder tentar fazer o segundo, que desperdiçou. E o próprio Yuri Alberto tá jogando muito. Eu respeito a tua opinião. A minha não vai mudar. E eu falo faz tempo. O Garro, eu não estou no calor da emoção, porque eu falo faz muito tempo que eu falo no Papo Reto, que eu acho esse cara um pipoqueiro e não vejo nada demais nele. Nada demais nele. Não entra entre os 10 melhores camisadéis da história do Corinthians. Não entra. Mas nem perto. E o time, pra mim, é ruim, sim. Eu não vejo o lado positivo num time que tá eliminado de tudo no ano, que vai brigar desesperadamente pra não cair. Vai cair. Que ano que vem tá fudido, porque não conseguiu nem Sul-Americana pra conseguir uma vaga na Copa do Brasil ano que vem. vai precisar acontecer um milagre do tamanho do planeta. Tem que fazer milhões de contas, tudo dá certo pro Corinthians e tudo dá errado pros outros. Ou seja, nada. Ô, bicho, mas o Corinthians ele não ganhou nada. A minha única esperança é pelo menos jogar a Série A ano que vem. E com esse time horrível, e além do quê? O time é tão ruim que eu cansei de ver times ruins do Corinthians na minha vida. Mas eu vi a time com alma. Essa porra desse time, esse time é frouxo, time covarde. Não conseguia ganhar uma dividida. Não conseguia ganhar a dividida. Mais um beijo. bicho, É uma merda. Mais um beijo. É... O time do Corinthians... A diretoria é ruim, o time é ruim, o treinador é ruim. Prova disso, essa merda desse ano que a gente tá tendo. Então, mas é que tá, você tem que desmembrar o ano em duas partes. O time do Corinthians, mas é que tá, o time do Corinthians, depois que chegaram os reforços aí, o Hugo, o... Esse time do Corinthians é o goleiro, o cara, o André Ramalho, o Memphis, o caralho, o time do Corinthians melhorou e melhorou muito. Carrillo, enfim, o time do Corinthians se tivesse com esse time já montado desde o começo do ano, o Corinthians não estaria brigando hoje dentro do Z4. O Corinthians possivelmente teria conquistado um título porque já teria mais tempo pra treinar o time. Mas o grande problema, Benja, é que os reforços vieram no decorrer da temporada. Mas se você pegar o time do Corinthians depois que esses caras chegaram, o patamar do time mudou. Mudou, o patamar do time mudou. lançou uma eliminada da Copa do Brasil, eliminada da Sul-Americana e continuou brigando pra não cair. Mas, Benja, foi eliminado, foi eliminado das duas Copas justamente por cagada do técnico. Ô, Benja, no primeiro jogo contra o Flamengo, no Maracanã, era pro Corinthians já ter sido eliminado ali. que o Galo subiu também. que o Galo subiu. Mas é que tá. Pega, ô, Benja, mas é que tá. Analisa o que foi o jogo. Ô, Benja, quando eles começaram o meio campo dele, com o Rian, que é um garoto que não sabe o que faz ali também e, coitado, nem é culpa dele. E o Hector Hernandes, Benjamim, lá na frente. Hector Hernandes, o Corinthians, Benjamim, no primeiro tempo, ele tomou uma surra do Flamengo que ele já poderia ter sido eliminado ali. não foi por um milagre. O Hugo Souza, o Hugo Souza, pera aí, deixa eu terminar. O Hugo Souza, Benjamim, ele fez milagres ali, mesmo o Flamengo fazendo um a zero, mas já era pra ter virado uns três ou quatro pro Flamengo. E esse técnico incompetente, cara, ele vem de braço cruzado quando ele se tomou uma massa e ele não mexeu no time. No segundo tempo, quando o Corinthians entrou no jogo, ele criou três, pelo menos, boas chances de empatar o jogo. Quando vem parer na Corinthians, Benjamim, desculpa, o Corinthians, ele já começa a serrada partida. Tem um jogador a mais, a mais, com a expulsão do Bruno Henrique. Cara, ele mantém o mesmo time, podre e de marcação, sem incomodar o Flamengo. Mas eu não te entendo. É absurdo. Você cansou de babar ovo pro Ramon Dias que você falava agora temos um técnico. Eu falei, o Antônio Oliveira não tinha os reforços, ele tava pedindo. Não dá, não dá, não trouxeram ninguém. Vem o Ramon Dias, você falou, tá vendo? Temos técnico. Temos técnico. É muito simples. Agora, então, não, agora eu vou terminar. O time do Corinthians é sim uma porcaria, é um time horroroso. Escorta. O time, tá bom, você pode discordar, você tem todo o direito de discordar. Então eu vou repetir, um time que tem Matheusinho na lateral direita, Félix Torres na zaga e Matheus Bidu na esquerda. Péssimo. Você vai pro meio de campo, não tem nada, não tem criação, não tem nada, nada. E hoje, hoje, o que tem é o Yuri Alberto que tá jogando muita bola, fez um golaço e tal. E o Memphis, que tá muito mal fisicamente, mas pô, é um cara que meteu bola de calcanhar, é um jogador diferente, mas fisicamente tá longe, tá 100%. O time é horrível, velho. Ainda pra completar, tem uma diretoria péssima e tem um treinador horroroso, horroroso. Tô falando, já tá na Argentina, deixa ele lá. Põe Mauro Van Basten, põe qualquer um pra dirigir, não dá, não dá. Ó, ó, nós vamos sofrer, nós vamos cagar sangue com esse cara nessas últimas, são seis ou sete jogos? Sete. Nós vamos sofrer com esse incompetente nesses próximos seis jogos. Esse cara tem o tom, o tom. E agora eu torcer pra esse Zé Pipoca do Garro, pra ver se segunda-feira ele faz alguma coisa contra o Palmeiras lá também. Porque eu não vejo esse cara jogar jogo grande, não vejo. O time do Corinthians é ruim, é frouxo e é covarde. O time do Corinthians não ganha a dividida, jogando os caras que estão saltitando em campo. Põe um pouquinho todos os infernos esses caras aí. Tá bom. Com relação ao Ramon Dias, agora respondendo o que você falou, é que não... Galera, vocês querem continuar assistindo o que aconteceu nessa live no canal do Benja? Lógico, no canal do Benja. Vou deixar aqui na descrição, vocês encontram aqui na descrição o link do canal do Benja e o link também dessa live completa. Desce aí, clica, que vocês vão parar nesta live aqui, tá? E vocês vão ver o PT deles completo, o Benja ainda xingou mais, nossa, teve maior coisa, né? Porque eu vi ainda uns pedaços, né? Não vi tudo, mas eu vi só alguns pedacinhos que eu não trouxe aqui pra vocês, mas só esse início foi sensacional, cara. Os dois se degladiando, os dois discordando um do outro. Não, o time é bom, não, o time não presta, não, o time é legal, não, o time é uma merda, o Benja revoltado, o Mano revoltado, o Mano ainda tentando passar pano pra esse Corinthians, o Corinthians é ruim pra cara, vai cair pra segunda divisão, hein? Vai cair pra segundona, vai cair pra segundona. Bom, Corinthians eliminado da Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil, vai cair no Brasileirão, já pode pedir um Reddit aí de eliminações. Então, já comenta embaixo, deixa as gargalhadas de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!